Antes de viajar, você costuma contratar o seguro de emergência médica internacional? É um item super importante que é super ignorado pelos brasileiros. Agora com a abertura das fronteiras, com o avanço da vacinação, as pessoas estão retomando a confiança em viajar novamente. E o seguro viagem é um item super importante que ele não pode ficar de lado. Alguns países, inclusive, só estão deixando as pessoas entrarem se você tiver um seguro viagem que te cubra, que te dê cobertura ali, em caso de Covid-19. Tem muita empresa que oferece esse tipo de seguro, que está readequando ali o seu contrato para também oferecer esse seguro em casos de pandemia, que é o caso aqui da Covid-19. Então, é super importante você ficar atento para esse item. Uma informação super importante aqui é o seguinte, se você tem um cartão de crédito, pode ser que a bandeira do teu cartão, aqui a gente está falando da Mastercard, da Visa, da Elo e da Max principalmente, pode ser que a tua bandeira já ofereça esse seguro gratuitamente para você. O que você precisa fazer é o seguinte, claro, entender como é que funcionam essas regras, mas de praxe funciona assim. A maioria dos cartões de nível Platinum para cima já tem esse benefício. Lá na bandeira Elo e na Max, outros cartões também oferecem esse benefício. E o que você precisa fazer, normalmente, é comprar a passagem com esse cartão, ou se você emitir essa passagem com milhas, você pagar as taxas de embarque com esses cartões. E aí, antes da sua viagem, um tempo antes, você precisa ligar na bandeira e solicitar a emissão da sua pólice para você conseguir esse seguro viagem. Super simples de fazer e vai te economizar uma baita de uma dor de cabeça. Todas essas bandeiras que eu comentei recentemente reviram todas as cláusulas desses benefícios das empresas que elas utilizam para oferecer seguro viagem e todas elas te oferecem esse seguro Covid. Então, é uma grana que você pode economizar também nas suas viagens. É só você conhecer profundamente os benefícios do seu cartão de crédito. Então, é só você conhecer o seu cartão de crédito.